Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine e tudo de bom na tua vida, Jesus te abençoe, amém. Bem, casa assombrada foi o tema dessa semana. Temos vários vídeos, em torno de oito vídeos falando sobre casa assombrada, assombração, fantasma, porque uma casa pode ficar assombrada, casa e carro pode matar o dono. Mas as pessoas ligaram muito para mim e mandaram muitas mensagens falando sobre casas assombradas e como evitar comprar algo batizado e assombrado. Existem casas assombradas, sim. Existem casas que matam o dono e não demoram muito, não. Os problemas com a casa começam a surgir em torno de três meses depois que a pessoa está dentro. Logo no começo não aparece. Depende do caso, mas na maioria dos casos no começo não aparece. Mas depois, com o passar do tempo, a casa vai tomando posse da mente das pessoas e poderá haver possessão nessa casa, mortes e muitas coisas. É muito importante que você estude sobre isso. Por isso que nesse vídeo direto ao assunto, estou chamando sua atenção para observar isso, o tanto de relatos que as pessoas me fizeram de casas que ao passar para dentro ficaram doentes, de carro que ao comprar morreram, seus parentes, e de se mudar de uma casa para outra e o casamento acabar, o namoro acabar, falir. Isso é muito importante. Cada casa aqui no Brasil devia ter um histórico. Na prefeitura. Mas eu não sei como é que funcionaria essa dinâmica. Mas você tem que estudar o histórico da coisa. Então, antes de comprar, você tem que falar com o vizinho da direita, falar com o vizinho da esquerda, fazer aquelas perguntas de João Bobo. Como é que foi? Quem morou aqui? Aconteceu alguma coisa importante? Teve algum acontecimento estranho? Se responder, eu respondi. Se não, tem também a questão da oração, passando a mão no local, perguntando à casa o que ela tem, o que há, e ela vai responder. Já tive várias surpresas sobre esse tipo de casa. E também já fui chamado por pessoas que queriam comprar uma casa, mas queriam que orasse antes para ver se eu sentia alguma coisa. E lá, entrei nessa casa, já entrei brincando para a menina que estava apresentando a casa para a gente. E eu disse, tem muito fantasma aqui, hein? Não senti vontade de dizer e disse, ela ficou calada. Eu notei que ela calou-se. Então, casa muito boa, um, dois, três, quatro quartos, dois suítes, purão, jardim. E esse purão era diferente, era um purão de dois metros e meio escuro, seis janelas. Aí eu disse, tem fantasma aqui. Aí já fui afirmando, né? Aí a mulher disse, nada, que besteira, tal, que coisa, tal. Aí eu disse, e essa casa está fechada há quanto tempo? Há uns dois anos. Ah, eu morei aqui. E foi, porque saiu. Olha. Ela disse, ah, porque eu saí porque minha mãe mora vizinha. Você morando aqui não estava perreando a sua mãe, né? É, mas eu preferi morar lá. Certo. Aí eu disse, olha, não compre essa casa não, que ela tem bronca. Ela tem problemas. E depois, essa mesma mulher que apresentou a casa para a gente ligou, dizendo que rituais eram feitos naquele purão, que um menino morreu ali e que outro que veio morar morreu de uma semana, de uma tuberculose que deu. E um cachorro da terceira moradora cavando um fio, mordeu o fio até que o fio eletrocutasse, matasse ele. O cachorro cavou o chão do, tem um jardim dentro de casa, né? Cavou o chão do jardim, achou um canoite, quebrou o canoite com um dente, puxou o fio positivo e mordeu e morreu. Que coisa, né? É, pensa numa casa carregada, então existe isso. E temos informações para você. Muitas. E como tirar esses fantasmas, como se proteger, como identificar, é só você colocar Casa Assombrada, Jói Uso de Assis. Entra no YouTube, tem o Busca, Casa Assombrada, Espaço Jói Uso de Assis. Vai aparecer oito vídeos. Oito vídeos que trarão mensagens, experiências bíblicas e naturais sobre o assunto. E esse direto ao assunto é uma chamada para que você estude conosco sobre fantasmas. E que muita gente tem se ferrado na vida porque comprou uma casa com demônios, com fantasma. E essa casa entrou, possuiu um filho, possuiu uma mulher, possuiu alguém. E deu problemas sérios, sérios. Então, antes de se mudar e antes de comprar qualquer casa, carro, você tem que fazer uns rituais. Eu ensino? Sim, ensino nos vídeos. Dá uma olhadinha lá, tá? Paz e Luz. Paz e Luz e Deus te abençoe. É só colocar Casa Assombrada, Espaço Jói Uso de Assis. É escolha. Escolha qual deles vai ouvindo. E a instrução será para você, para você ser bem sucedido em todas as suas compras. Paz e Luz. Conta para mim a sua experiência. Já teve problema com Casa Assombrada? Você já conheceu alguém que teve problema com Casa Assombrada? Conta para nós. Paz e Luz.